Vou deixar a vida me levar Pra onde ela quiser Estou no meu lugar Você já sabe onde é Não conte o tempo por nós dois Pois a qualquer hora posso estar de volta Depois que a noite terminar Vou deixar a vida me levar Pra onde ela quiser Seguir a direção de uma estrela qualquer Não tenho hora pra voltar não Conheço bem a solidão e solta E deixa a sorte me buscar Nananá, eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Sozinho a gente não conta Mas vou ficar aqui até que o dia amanheça Eu vou me esquecer de mim E você se puder não esqueça Vou deixar o coração bater Na madrugada sem fim Deixar o sol te ver Ajoelhada por mim Sim, não tenho hora pra voltar não Eu agradeço tanto a sua escola Mas deixa a noite terminar Mas deixa a noite terminar Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Sozinho não enxergo nada Sozinho não enxergo nada E a gente não canta sem vocês até que nada Mas vou ficar aqui até que o dia amanheça Eu vou me esquecer de mim E você se puder E aí de mim, Samuel, rosa, na guitarra Guitar! Quero ver a mão, quero ver o abraço! E como diz Samuel É pra quebrar o completo do alto das horas, rapaziada Vamos parar aí, vamos parar aí, vamos parar aí Não, não Não quero hora pra voltar não Conheço bem a solidão me solta E deixa a sorte me buscar Não, não Não, não Não tenho hora pra voltar não Eu agradeço tanto a sua escola Não, não, não Deixa a noite terminar Blá, blá, blá Vitor Clash, canta! Vitor Clash, senhoras e senhores! Muito lindo, muito lindo!